Nós discutimos hoje aqui por um aviso do Tribunal de Contas da União, a partir de uma auditoria feita sobre produção e uso de agrotóxicos no país, de irregularidades na concessão de registros. O que nós percebemos aqui? Falhas, porque os órgãos responsáveis estão trabalhando e operando com um número muito pequeno de químicos, de profissionais, ou seja, escassez de recursos humanos. Então tem aumentado a fila. Essa discussão aqui hoje no Senado nos permitiu também trazer com muita clareza todo o problema que tem em todos os órgãos, não só na agricultura, como na Anvisa e no Ibama também, de uma estrutura deficiente que requer uma estrutura maior para dar uma agilidade maior na avaliação. O que aqui foi solicitado pelo coletivo dos senadores, o primeiro item, um órgão controlador ou uma política controladora ou uma área de governo que tenha a coordenação de tudo isso. A Senado, já de longa data, vem trabalhando uma proposta de que essa forma de registro deveria ser em um órgão que congregue, é claro, profissionais da área de saúde, meio ambiente, agricultura, mas que seja um órgão único. Segundo, reduzir a fila dos registros, que é muito importante, e cuidar muito da extensão rural em relação a esses procedimentos. Então veja, são essas medidas que nós vamos discutir pessoalmente com os ministros para ver como eles entendem que essa política pode ser implementada com o apoio do Congresso Nacional.